Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal Automotivo de Apresentação de Carros. Hoje eu vim apresentar a nova Fiat Titano na versão Vulcano 2.2 Turbo Diesel 2025. Hoje essa picape está saindo no valor de R$ 239.990, essa é a versão intermediária, versão de acesso à Endurance, essa é a Vulcano e tem a topo de linha a Range. Essa picape ela chegou aqui na Milazo Fiat da cidade de Botucatu e eu já vim gravar para vocês. Ainda ela não está preparada, lavada, mas olha o design. A Fiat Titano é uma picape porte médio, 5 anos de garantia e procedência importado. Seu comprimento de 5,33, entre-eixo de 3 e 18 e tanque de combustível, capacidade de 80 litros. Na frente tem um design bonito, faróis com refletores duplo com lâmpada halógena, indicador de seta integrado ao farol, na parte superior da grade, friso cromado, logo da Fiat em cromado, bandeira da Itália, grade em preto brilhante da cor do veículo, farol de nebrina e detalhe na parte inferior em cromado. Há um Skid Plate em cromado, em relação vão livre ao solo, são 23,5 cm. Traseira lanterna com lâmpada halógena, maçaneta cromado, a câmera de ré, Fiat em cromado, Titano em cromado, com ascensores de estacionamento traseiro. Vamos conhecer sua caçamba. Vem com protetor de caçamba, capota marítima, tomada 12 volts, 4 ganchos de fixação para amarração da carga volumétrica e tem 1.109 litros de caçamba, carga útil, 1.020 kg. Com bom acabamento, só que na tampa da caçamba exige um pouquinho de força, grande, porque ela é pesada, mas tem um design bonito, a sua traseira, lembra a nova Ranger de lateral, aqui na traseira e abaixo fica o step, feixe de mola. Pela primeira picape que a Fiat lançou, está com um design bonito e ela está bem robusta, tem tração integral temporário, tração 4x4, calçando roda de liga leve, preto brilhante com cromado, de aro 17, perfil 265-65, freios ABS sendo freio disco ventilado dianteiro, tambor traseiro, suspensão dianteira e dependente braço sobreposto e traseiro eixo rígido com feixe de mola semi-elípticas. E essa picape ela traz para barro aqui na caminha dianteira e na traseira também, capota marítima, vidro traseiro com desembaçador Black Light e antena de teto. Essa iluminação de seta que traz na picape, tanto nos faróis, seta integrado no retrovisor, já vem do lado direito uma câmera de ponto cego para você, na hora que fizer a conversão, espelhos elétrico, maçaneta da cor do veículo e aqui na traseira, na lanterna, seta integrado. Vamos conhecer que entrega debaixo desse capô. O cofre do motor realmente está um fora da estrada. Esse é um motor de alimentação e injeção direta, quatro cilindros linha, comando de válvulas duplo no cabeçote, acionamento do comando, correia deitada. Motor 2.2 turbo diesel, que gera 180 cavalos de potência com torque de 40,8 kgfm. Em relação peso potência, 11,65 kgfm. Seu zero a 100, 12,4 segundos e atinge uma velocidade final de 175 km por hora. Tem o seu peso de 2.097 kgfm. Atrelado com uma transmissão automática de seis velocidades, acobrado com conversor de torque. Já vem com manta acústica e avareta. O seu consumo pelo emeto categoria D, no geral E, em emissão de poluente A. Em cidade, no diesel fazendo 8,6 e na estrada 9,3. O acabamento da porta traseira, na parte superior em plástico, maçamento em plástico, apoio de braço revestimento em couro, comando do vidro elétrico, puxador em plástico, porta copo, porta objeto e saída do alto-falante. O banco, seu revestimento todo em couro, apoio de braço central, com dois porta copo, três encostos de cabeça, com isofix, cinto de três pontos, teto na cor clara, com alça de segurança para entrada na picape, a luz de cortesia com lâmpada alógena para os ocupantes do banco traseiro. São três e dezoito de entre-eixos, um bom espaço. O banco do motorista já está regulado para mim lá na frente. Há dois conveniências do lado do motorista e do lado do passageiro. Gancho de fixação para sacola, até quatro quilos, no máximo. Fluxo da saída de ar para os ocupantes do banco traseiro. Entrada USB, um porta objeto e um detalhe em preto briguete. São três e dezoito de entre-eixos, eu tenho um metro e oitenta e olha o conforto que eu fico a bordo. O túnel é bem baixo, então o terceiro ocupante consegue fazer uma viagem tranquilamente. E essa picape entrega airbags frontais, laterais e de cortina. Alça que não falta para entrada na picape, tanto na coluna A, na coluna B e alça também no teto. Então, uma questão para você adentrar na picape, você tem várias alças. Alça para entrar na entrada da picape, que não falta. Alça na coluna A, coluna B e alça no teto. Acabamento da porta dianteira, na parte superior em prático, maçaneta em prático, apoio de braço e revestimento em couro, comando dos vidros elétrico, travamento dos vidros elétrico, porta-copo, porta-objeto, saída do alto-falante, banco de revestimento todo em couro, do motorista e do passageiro, com regulagem em altura manual e de lombar também presente. Comando da abertura do tanque de combustível, esse é o tapete, já vem bordado titano. Comando da abertura da tampa do motor, comando do espelho elétrico, comando do sensor de estacionamento, comando do acendimento de luz de caçamba e regulagem dos faróis com cinco níveis. Aqui um porta-copos, já para refrigerar a sua bebida. E aí, o que vocês acharam desse tabeliê do Fiat Titano, na versão Vulcano? Seu acabamento, ele é simples, todo em prático. Na parte superior, estou com a chave canivete, logo da Fiat em cromado, os telecomandos, destravamento, localização do veículo, você aciona por duas vezes, e travamento das portas. Vou estar colocando na ignição, e na moldura da ignição, há uma iluminação em LED, quando você tiver em ambiente escuro, para você localizar a ignição, para inserir a chave corretamente. pé no freio. Fiat Titano Vulcano em funcionamento 2025. Esse é seu cluster, computador de bordo, digital, odômetro analógico, RPM analógico, marcador do tanque de combustível e temperatura também presente. Estou com a porta aberta, então ela está mostrando que a porta está em aberto. Direção hidráulica, volantes e revestimento tudo em coro, com os comandos multifuncional, piloto automático, com limitador de velocidade, aqui você tem acesso a multimídia, telefone, faróis com acendimento, ele é manual, limpador do para-brisa com variação intermitente, multimídia, touchscreen de 10 polegadas, com interatividade com Apple CarPlay e Android alto, fluxo da saída de ar, aqui você também tem acesso ao ar condicionado, de uma zona, bloqueio do diferencial, controle automático em descida, controle de tração instabilidade, travamento das portas, destravamento das portas e pisca-alerta, botão físico do áudio, aqui você tem acesso à câmera do lado direito do retrovisor que fica abaixo do retrovisor, então já mostra o ponto cego, isso bacana, olha aí, então você tem uma câmera do lado direito, de entrada USB convencional, uma de carregamento rápido e outra simples, seletor 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, câmbio automático de 6 velocidade, vou estar engatando na ré, essa resolução da câmera de ré com linha guias, bacana, moda, modo esporte, modo eco, dois porta copo, acendedor de cigarro e a sua moldura a uma iluminação em LED, treio de mão manual com a ponteira cromado, apoio de braço e vestimento em couro, com porta objeto bem profundo, porta luva, desce suavemente, para sol, com espelho, porém não há luz de cortesia, porta óculos, para fundo com lâmpadas halógena, retrovisor interno, ele é simples, não é fotocromático, para sol do lado do motorista, não há espelho nem luz de cortesia, somente um porta documentos. E aí, o que que vocês acharam é o carro da nova picape da Fiat, Fiat Titano na versão Vulcano, a versão intermediária 2025. Eu achei que ela está bonita, o seu design, vem para competir com a Hyrux, que é da Toyota, vem para competir hoje no mercado com a Ranger, que a Ford, ela é forte hoje em picape, então vamos ver qual que vai ser a sua proposta de venda daqui por diante, a sua pós-venda também da Fiat Titano, mas é um carro que ficou bonito, o seu design, seu acabamento ficou bacana, há um porta copos do lado do passageiro, legal, essa picape ela traz iluminação na porta, olha só, na parte inferior, e o cromado 4x4, ela é tração 4x4, integral, temporário, e aí, o que que vocês acharam dessa picape Fiat Titano na versão intermediária 2025. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo, das informações da nova picape Fiat Titano Vulcano, a versão intermediária 2025. E se você for novo nesse canal, por gentileza, já se inscreva, deixa seu like, seu comentário, meu muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!